Não brigue coração, eu vim em paz sim Quero reparar meu comportamento, não quero ter que implorar Por uma chance, quando tiver arruinado o sentimento Eu vivo choraminhado por um amor que não deu Esqueço de olhar que estás aqui para me dar paz Nem por um segundo eu reparei que tiro eu Ficar ouvindo sobre quem já provou nada valendo Agora eu quero é mudar Provar e valorizar o quão bem você me faz Agora eu quero medicar-me a ti A ti meu baby Retribuir em dobro tudo o que você me faz Então não larga minha mão Não me deixa Se eu tiver que chorar por ti eu sofrerei mais Não me deixa Não desista meu amor, me perdoa Eu já me sinto vazio quando anoitece Quando anoitece Tudo que eu não quero é sofrer Eu ouvi, ouvi o que já não me amas Não quero nem pensar em te perder Perdoa-me, baby, yeah Então não larga a minha mão Não me deixa Se eu tiver que chorar por ti eu sofrerei mais Não me deixa Não desista, meu amor, me perdoa Eu já me sinto vazio quando anoitece Quando anoitece Eu já me sinto vazio quando anoitece Quando anoitece Eu já me sinto vazio quando anoitece Quando anoitece Quando anoitece Quando anoitece Quando anoitece Quando anoitece Eu já me sinto vazio quando anoitece Quando anoitece Quando anoitece Obrigado.